FM o Tiago Aproveita Me ajuda! Ficou mais difícil te dizer que não me quer Quando eu te peguei olhando pra mim Com cara de desejo Cara de quem quer beijo Minha mente viajando só pensando em nós Imagine quando estivermos a sós Entre quatro paredes Sacia minha sede Não provoca não Não me chame a atenção Eu não tenho a intenção de te magoar Não, não brinque assim Não chega perto de mim Sabe qual vai ser o fim Se eu começo a te beijar Daquele jeito Valeu, essa noite eu vou ser seu Aproveita, eu quero me entregar Valeu, só não vou te prometer Que vai me ver quando o dia chegar Valeu, essa noite eu vou ser seu Aproveita, eu quero me entregar Valeu, só não vou te prometer Que vai me entregar Valeu, só não vou te prometer Que vai me entregar Valeu, só não vou te prometer Valeu, só não vou te prometer Que vai me ver quando o dia chegar Valeu, essa noite eu vou ser seu Aproveitar, me entregar, valeu, valeu Só não vou te prometer que vai me ver Quando o dia chegar, valeu E essa noite eu vou ser seu Aproveitar, me entregar, valeu Só não vou te prometer que vai me ver Quando o dia chegar, valeu